Lote número 7, é isso? Lote 7 agora no Scania. Uma Scania boa. É boa toda. Vamos lá na Scania? Pessoal, é uma G420. É uma G420. Tá aqui a Scania 2011, 2011. E a Nácria, temos oferta? Temos oferta? R$ 159,00, é isso? Vamos embora R$ 159,00. R$ 159,00, então vamos embora R$ 159,00. Quem quer pagar mais R$ 159,00? Vamos embora, vai R$ 60,00 ou não? Vamos embora, vai R$ 60,00 ou não? R$ 159,00. Eu posso vender? Vamos embora R$ 159,00. R$ 60,00, valeu. Vamos embora R$ 160,00. Eu tenho R$ 160,00 já. Vamos embora R$ 160,00. Vem R$ 60,00 ou não? R$ 62,00 agora. R$ 162,00. Quem paga mais R$ 62,00 é com ele. R$ 162,00. Alô, São Paulo. É 9,4 e 4, Mogi, com a Sul, São Paulo. Vamos embora R$ 64,00. R$ 66,00. Vem R$ 68,00. R$ 68,00. Vem R$ 68,00. R$ 170,00. Vai R$ 72,00. Perdeu. 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 R$ 4,00, R$ 4,00, R$ 4,00. Tá longe. Vamos embora R$ 176,00. R$ 176,00. R$ 176,00. Vem R$ 78,00. Vai R$ 80,00. Vamos embora R$ 170,00. R$ 80,00. R$ 80,00. Vem R$ 82,00 ou não? R$ 180,00. Eu vou vender R$ 180,00. R$ 180,00. R$ 180,00. Vem R$ 82,00 ou não? Última consulta. R$ 180,00. R$ 180,00. Vou deixar o incremento de R$ 1,00. Vou ligar o contador. Alô, Goiênia. Vai perder. Vem comigo. Alô, São Paulo. R$ 180,00. Vem comigo. Riga aí. Para a última consulta. R$ 6,00. R$ 180,00. Posso vender? Para. Riga mais. Agradeço. R$ 180,00. Foi. Condicional R$ 180,00. Valeu. Vamos embora aqui. O lote André 16. É uma Scania. É uma Scania 420. Manda aquela outra que nós vendemos agora há pouco. Um filé, hein? Um filézão. Vamos nessa, Leilão. Ela é 2010, 2011. Vem comigo, Leilão. Vamos embora R$ 150,00. Vem R$ 52,00. Vamos embora R$ 51,00. Valeu. R$ 51,00 já. Vamos embora R$ 51,00. Vem comigo, Leilão. R$ 51,00. Campinas, São Paulo. Vamos embora R$ 53,00. É Goiênia. R$ 153,00. Oficina Suprema. Valeu, Suprema. R$ 155,00. Vem R$ 57,00 ou não? Vem R$ 57,00 ou não? Vai, Leilão. Vamos embora R$ 55,00. R$ 57,00. Bora, Goiânia. R$ 157,00. Posso vender? R$ 59,00. R$ 59,00. Campinas, São Paulo. Vamos embora R$ 159,00. Vai, Leilão. Vai, Leilão. R$ 163,00. Vai comigo. Vamos embora R$ 163,00. Quem paga mais? Quem paga mais? Vamos embora R$ 163,00. Vai. R$ 163,00. Campinas. R$ 63,00. Vai. R$ 65,00. Só isso? Vamos embora R$ 67,00. Vamos embora R$ 68,00. Vamos embora R$ 67,00. R$ 67,00. E R$ 9,00. Quem paga? E R$ 9,00. Quem paga? Vai, 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 Leilão. R$ 69,00. Vamos embora R$ 169,00. R$ 169,00. Eu vou vender. É boa toda. Operacional também. Chegou no parque funcionando. É boa. R$ 420,00. A mais comercial R$ 71,00. Vem R$ 72,00 ou não? Vamos lá R$ 171,00. Posso vender? E aí? Preparados? R$ 73,00. E agora R$ 73,00. R$ 75,00. Quem paga? Quem paga R$ 5,00. Valeu. Ó, incremento de R$ 1,00. Vou ligar o contador. E aí? Preparados? R$ 175,00. Vem R$ 76,00 ou não? É boa toda. A R$ 175,00. Vem Palmeiras. Vamos lá R$ 175,00. Uma. Doze. É a última consulta. Preparados? Valeu. Então, incremento de R$ 1,00. Contador ligado. R$ 5,00. R$ 175,00. Valendo. Liga mais. Posso vender? R$ 76,00. R$ 176,00. Vem R$ 77,00 ou não? R$ 176,00. Eu vou vender R$ 176,00. E agora? Vamos lá R$ 176,00. Posso fechar? R$ 176,00. E a Palmeiras de Goiás. Fechou lá em 5 segundos. R$ 176,00. R$ 186,00. Agradeço. Maru Campinas. R$ 176,00. Foi. Vendi condicional. R$ 176,00. Obrigado. Beleza. Lote número 25 agora. R$ 25,00. R$ FH 12,00. Aqui sim. Caninhãozinho bom. Caninhãozinho bom. Vamos embora. É um polvinho FH 12. Esse aqui é o consagrado, papai. É o consagrado. Oferno do 83,00. É isso? O 83,00. Vem, não. O 83,00. Quem paga mais? O 83,00. O caminhãozinho barato. O 83,00. Vem, 84,00. Não, hein? Faz serviço. Traçadinho bom. Faz serviço. O 83,00. Como é? O 83,00. Doze, hein? Paga 84,00. Não. Posso vender? 83,00. Última consulta. 83,00. Céu branca. 83,00. Ninguém mais? Parou? 83,00. Agradeço. 83,00. Fechou? 83,00. Então, condicional, 83,00. Valeu! Vamos lá. Lote agora. É o número 26. Já está na tela. Um FM 12. FM 12. Está aí. 2,006. 2,006. Caminhãozinho bom também, hein? FM 12 ajeitado. Agora, se temos 90. Falou, Fortaleza. 80,007,00. É isso? 80,007. Pode pagar toda hora. 80,007. Vem, 81,00. Não. Vem, 81,00. Agora, 80,007. 80,007. Agora, valeu. 80,007. Pode montar 143 e a tabela. 143 e a tabela. Olha aí. Vamos para a moçada. Trucadinho. Vamos. 80,007. Uma. 80,007. Posso vender. Parou? Ninguém mais? 80,007. Última consulta. Última chance. Alô, Fortaleza. 80,007. Ninguém mais? Parou? Posso fechar. 80,007,00. Barato. 80,007,00. Valeu? Ninguém mais? Quanto será, então? 80,007. Lote número 34. Agora, 34, a sequência normal do leilão. É um 17,250. 2008, 2008. 2008, 2008. Pátio Belém. Vamos embora. 83,00. É isso? 83,00. 84. 2008, 2008. 17,250. Vamos embora. 83,00. 83,00. 83,00. Vendendo a 69. Da tabela é baratinho. Vamos embora. 83,00. 84. Quem paga 84 é o Belândia. Valeu, Belândia. 84,00. Vem 85,00. Vem 85,00. Vem 85,00. Vem o caminhãozinho comercial. 85,00. Agora, 85,00. Quem paga mais? 86,00. Agora, 86,00. O Belândia. Eu vou vender. 87,00. Vem milhão. Vem milhão. 86,00 é o Belândia. 86,00. Vamos lá. 86,00. Preparados? 86,00. Vem comigo, Leilão. 87,00. 87,00. Vem. 88,00. Vamos embora. 88,00. 88,00. Vem comigo, Leilão. 88,00. Uma. 88,00. 12,00. Preparados? 89,00. Vai 90. Agora 89,00. 89,00. Vamos embora 90,00. 91, perdeu, perdeu, perdeu. É Castanhal. Alô, para ação. Vem, Benedeu. 91,00. Caminhão Cimarãe. 2,00. O Belândia de 3,00. Perdeu, perdeu, perdeu. 93,00 e 4,00 e 4,00. Agora valeu 94,00. Vai 95,00, não. Vai 95,00, não. 94,00. 94,00. 12,00. 95,00, posso vender. 96,00. 96,00. E sente quem paga. 96,00. Agora 96,00. 96,00. Posso vender. 96,00. Um, tinha uma chance. 96,00. Ninguém mais. Paro. Posso vender. 100 segundos. Valendo. Alô, Belândia. E sente perdeu. Vem, Castanhal. Vamos para 97. Vai 98,00, não. 97,00. Paro. 97,00. 100,00. Valeu, Belândia. 100,00. Conto já. Agora 100,00. Eu vou vender. 100,00. Vem 101,00, não. Vem 101,00, não. 100,00. Não conto. Paro. Vai 101,00. Vem o Belândia. 102,00. Castanhal. 102,00. Tá no automático. 103,00. Quem paga? Quem paga? Quem paga? Arroubora. 102,00. Vai perder o Belândia. Vai perder 102,00,00. Última chance. Última chance. Foi. Vendi. 102,00, é venda. Foi, bora. Valeu. Lote número 45. Opa. Rai Luca. Rai Luquinha. Pessoal, aí sim. A turma do agro aí. A Rai Luquinha dessa faz o serviço, hein. A Rai Luquinha dessa faz o serviço. Isso é um ouro. Camionete igual não tem, não. Vocês sabem que camionete igual não tem. Não tem Rai Luquinha dessa. Faz o serviço. É boa toda. Não estraga. Ela tem ano. 2014, 2014. Tá aí a camionetinha boa. Vamos nessa, Lilão. Vamos nessa. Vamos embora. 81,00 e quatro. É isso? 82,00 agora. 82,00. Vem comigo, Goeira. 82,00. 82,00. Pô, paga a Rai Luquinha. 82,00 e seis. 82,00 e seis. Vem, Lilão. 83,00 e seiscentos. Vai. 83,00 e seiscentos. 84,00. Carroceriazinha de madeira. É o ouro. 84,00. Valeu, Goeira. 84,00. 85,00 agora. 85,00, vou vender 85,00, 86,00, 86,00, 87. Quem paga, não perde, não. 86,00, vou vender 87,00, 87,00, 87,00. Agora valeu 88,00, 88,00. Vem 89,00, 88,00, não perde, não. Bora, pegas. 88,00, 89,00. 89,00. Agora do Goeira, 90. Aráguaçu toca. Alô, toca. 90,00. 91,00, não. Vamos lá, 90,00, quanto? Eu vou vender, 90,00, é o ouro. Isso aí é o resto da vida. Isso aí é a D20 do fazendeiro moderno. É a D20 do fazendeiro moderno. Vamos lá, 90,00. Aráguaçu, 500. Vamos lá, 2014, 14, a 3.0 diesel, papai. 3.0 diesel, motorzinho consagrado. 90, valeu 90,00. Eu tenho 90,00. Atenção, Lirão. Vem 500,00, não. 90,00. Incremente 500,00. Quer pagar mais ou não? Eu posso vender? 90,00. Uma. 90,00. Doze aí. Preparados? Liga mais. 90,00, mil. E 500,00 agora. 90,00, mil e 500,00 lá do Pemba. Alô, Pão, Pemba. Valeu, coração. 90,00, mil e 500,00. Vem 91,00. 91,00. Aráguaçu, perdeu, perdeu, perdeu. 91,00. Vem 91,00. E 500,00 agora. E 2,00. Quem paga? Quem paga? Quem paga? 91,00, eu vou vender. E 2,00. Vem, não. 92,00. E agora valeu 92,00. Vem, paga mais 92,00. Não perde, não. É até 20,00 do Fazendeiro Moderno. 92,00, vai ligar. 92,00. Valor. 3,00, diesel. E aí, preparados? 2,00, 14,14, hein? 2,00, 14,14. Última chance. 92,00. 5 segundos. Valendo. 92,00. Alguém paga 500? Alô, Parazão. Vai perder. 92,00. Lá do Parazão. Vem 93,00. Toca 92,00, última consulta 92,00 e meio. 4,00 e 3,00, 500. 93,00 e 500, eu vou vender. 93,00 e 500. Aí, alguém paga mais 93,00 e meio. Última chance. 4,00 e 4,00. 94,00. Vem, não. 94,00 e vou vender. 500,00 não perde, não. Não acha. Não tem pra vender no leilão. Não acha. 94,00. Vai olhar na rua. É 130,00, 140. É tudo assim. 94,00 e 500. Última chance. Última chance. Eu posso vender. Briga mais. 5 segundos valendo. 95,00. 95,00. Vem 500,00 ou não? 95,00. Tá no automático. 95,00. Parou. 500,00. 95,00 e 500,00. 95,00 e 500,00. Alguém paga 96,00 ou não? 95,00 e 500,00. É a última chance. Última chance. 95,00. É, meu Deus. Estou autorizado. E aí, preparados? 96,00. Tá no automático. Continua o atalucar. 96,00. Valendo. 96,00. Para. Última chance. 96,00. Foi. Vendi. 96,00. Lote 51,00 agora. Vamos para o lote número 51. Lote 51. Vamos nessa, Lilão. Vamos nessa, Lilão. Eu tenho aqui um 13,190. Por conta do Banco Pop Trang. Ele é 2,012,12. 2,012,12. Vem, Lilão. Vamos para 111,000. Caçambinha. Caçambinha é boa. Vamos nessa. Quanto? 111,12,600. Vai. 112,006. Vem, Lilão. 12,006. Quem vai dar mais? 112,006. Vem comigo. Vamos para 112,006. Vem, 113 ou não? Vamos para 113. E 13 é o Berlândia. Alô, Anápolis. Vem, Lilão. Vamos para 114,00. Não, Nápolis. 14,000. Vem, Lilão. Não, vamos para 15,000. Perdeu, perdeu, perdeu. 115. Vai, 16 ou não? Vamos para, alô, Anápolis. Vem, Mossoró. Vem, Rio Grande do Norte. E o Brasil todo com a gente. 117,00 agora. Goianésia. Vem, Anápolis, 19. Perdeu, Berlândia. Alô, Berlândia, do 19. Eu tenho 119,00. Vem, 20. Vamos para 119,00. Posso vender? 119,00. Uma. E 20, 21,00. Perdeu. Vem, Mossoró. Vem, Rio Grande do Norte. Vamos para, 121,00. Eu vou vender. 121,00. Parou. Parou. 22,00. 22,00. 122,00. Vem, Lilão. Vem, Lilão. 123,00. 23,00. Vamos para, 123,00. Quem paga mais? Quem paga mais? 23,00. Vai. 23,00. Vamos embora. 23,00. Vai. 23,00. Vem, paga mais. 24,00. 24,00. 24,00. Vamos embora. 24,00. 24,00. Vai. 25,00. 24,00. Uma. 25,00. Valeu. Agora 25,00. 25,00. Eu vou vender. Eu vou vender. 25,00. Vem, 26,00. Não, vamos lá. 125,00. 25,00. Vamos embora. 12,00. Preparados? 125,00. Nova Elândia. Posso fechar? 26,00. Agora é Goianésia. 26,00. Vem, 27,00. 26,00. Eu vou vender. 26,00. Parou. Parou, 126,00. Vem mais. Atenção, Leilão. 126,00. Fechando. Fechando. 126,00. Alô, Goianésia. Ai, eu adosso. 126,00. Pertinho. Mas vai liberar. Goianésia, valeu. Venda, 126,00. Tá pertinho. Vai liberar.